Música Há mais de 40 anos atuando em prol das liberdades, dos direitos humanos, das pluralidades, contra o racismo e a intolerância religiosa. O Babalaô Ivanir dos Santos foi condecorado com a medalha Tiradentes em Solenidade na Lerge. Criado pela mãe até os 7 anos, Ivanir foi entregue ao serviço social. Internado na Funabem por 12 anos, aprendeu música e liderou diversos movimentos sociais. Hoje é doutora em história comparada pela UERJ. Seu nome é visto como uma referência por sua trajetória de vida e militância, dentro e fora da esfera social, religiosa, política e acadêmica. Não uma pessoa que está sendo reconhecida, mas é uma trajetória de luta, uma causa que é reconhecida e que ela é extremamente coletiva. Eu digo sempre, toda vez que alguém me premia ou me reconhece, que é o reconhecimento dessa pauta, dessa luta e dessa coletividade, desses anos todos. Segui minha vida e hoje eu virei doutor. Hoje não é uma história, eu conto essa história, não é uma história para vangloriar de uma pessoa que chegou lá. É uma história que é difícil as pessoas construírem, mas para poder tocar no dia a dia da vida das pessoas e achar que é possível. Nada é impossível. A comenda foi entregue pela deputada Marta Rocha, que considerou tardia a homenagem e o reconhecimento a Ivanir dos Santos, devido a sua importância e a relevância dos serviços prestados em prol da sociedade e do Estado Fluminense. Além de toda a sua atuação na defesa dos direitos humanos, ele hoje é também um acadêmico do mundo, das universidades e que discute, entre outros temas, o racismo, o racismo estrutural, o racismo religioso, a intolerância religiosa. Então, essa medalha que hoje é otorgada a ele, nada mais é do que o reconhecimento do povo do Estado do Rio de Janeiro ao seu trabalho, a sua liderança, que ultrapassa as suas ações vinculadas ao movimento negro.